Muito bem, antes de começarmos as perguntas, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, fizemos a lavagem da caminhonete, lavamos o motor dela Mandamos lavar por baixo, bem aqui assim tem a quilometragem, certo? Que eu vou apagar na edição do vídeo pra que você não veja Que eu vou falar só no final do serviço Olha aqui o peito de aço dela, olha lá Certo? Ali é o peito de aço, a pré-lavagem, vamos dizer assim E a gente mandou num lavador, como vocês viram Eu acredito que agora encontramos um lavador que faz um serviço decente E a gente vai começar a mão de obra aqui Eu acredito que o nosso inscrito nem sabia desse coxim com problema, né? E aí vamos fazer uma avaliação dela e vamos tentar Vamos ver certinho, senhoras e senhores, como for Vamos trocar os dois semi-eixos Porque as caminhonetes onde ela roda É quase certeza que É melhor trocar logo o semi-eixo por tranquilidade Quem entrou, não tem folga, beleza, mas tá contaminado Enfim, vamos desmontar e vamos ver Só queria mostrar pra vocês aqui, ó Como é que foi a lavagem por baixo Certo? Aqui, ó, isso aqui é bastante, ó É... É da onde ela anda, tá vendo? Isso aqui é bastante, é marca do tempo mesmo É marca do... Não é sujeira É descascado mesmo É... Pedrinhas na suspensão Tranquilo? E eu vou, antes de começar as perguntas Mostrando pra vocês aqui E agora eu vou falar pra vocês a quilometragem dela Essa caminhonete Tem Coletor de admissão da Land Cruiser Prado Essa caminhonete já foi mexida A gente já percebeu O nosso inscrito falou que já andou mexendo com ela mesmo Em alguns serviços E eu tô olhando aqui agora Tem um silicone aqui que geralmente não tem E olha a carbonização Olha aí Que vocês sabem A Land Cruiser Prado Ela tem EGR Olha lá Ó Tá sujando a bancada ali, ó Minha mão Ó Coletor de admissão Vamos descarbonizar ele Vamos lavar ele De volta O nosso inscrito pediu pra gente limpar O intercooler Vamos falar a verdade, né? Isso aqui é a manete Com Absurdos Ou melhor Com Impressionantes Mil quilômetros A gente tem que tirar o chapéu, né? Como é que ela tá? Aqui outras peças dele Você quer tudo da Land Cruiser, né? Ó Tango de bico Ó a sujeira Ó a TBI Olha aí a sujeira Olha ali Impressionante, né? São senhores Mas vamos Continuar Vamos conferir agora Esse serviço Após a vinheta Senhoras e senhores Saltações Aqui quem vos fala é o Detão Falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA O seu canal de caminhonetes Classe A O seu canal preferido O seu canal número 1 Assista o vídeo e fique fã Olha o que temos aqui Land Cruiser Prado 2008 Único dono Essa caminhonete tem que fechar um milhão de quilômetros Ela teria que fechar um milhão de quilômetros Ainda mais com esse serviço do BDA Junto na história dela Sensacional É um inscrito nosso Bom Vivan Anda pela América inteira Está andando o Brasil de ponta a ponta nessa caminhonete Você assistiu o primeiro vídeo? No primeiro vídeo ele conta lá as aventuras E as peripécias Ao qual ele faz com essa caminhonete Sensacional Sensacional Como vocês viram Começamos a desmontagem do serviço Vamos descarbonizar Por causa da SGR dela Vamos ver Vamos tirar esse tanque fora Vamos ver Vamos tirar esse tanque fora também Para dar uma limpada nesse tanque Para guardar uma geral na caminhonete E fazer aquelas partes que vocês viram no primeiro vídeo Cochins Semi-eixo E tudo Beleza, seus senhores? Vamos lá ver como é que ela está agora? Vou colocar a mão bem aqui assim Porque ali tem uma quilometragem ali da correia dentada Bem ali Se eu for filmar essa mão aqui Você vai ver Vai descobrir Qual é a quilometragem dessa caminhonete Muito bem Está aí as peças da caminhonete Aqui está o motor desta Land Cruiser Esse aqui é o mesmo motor Um KZT É o bloco K da Toyota É o bloco K O lendário bloco K Esse motor aqui Se você Não deixar faltar água com ele Trocar óleo Não deixar faltar água Certo? A Land Cruiser É a caminhonete Eu nunca ouvi falar Problema de radiador nela Nunca ouvi falar Aliás, eu nunca ouvi falar problema nenhum Em Land Cruiser Nenhum problema crônico Nada que você tem enxergado Não me lembro aqui agora Se algum pessoal do clube Da Land Cruiser souber Pode falar aí nos comentários Mas eu vou dizer para vocês o seguinte Eu desconheço Qualquer Problema crônico nela Por exemplo, de radiador Que tem Hilux Que eu já falei algumas vezes Né? Então essa caminhonete está aí Vamos Foi lavada embaixo Certo? Foi lavada embaixo E a gente vai fazer Uma grande revisão Eu vou ver certinho com ele Qual vai ser o serviço Que ele pretende Da caminhonete O mostrador dela Eu diria que é o mesmo Da Railux 0515 A suspensão É bem parecida Com a da Railux 0515 Bem parecida mesmo Como vocês lembram Do primeiro vídeo Para agora Está aqui Caminhonete da limpa Por baixo A gente mandou lavar E aqui está A parte Do O tanque também Foi tirado fora Vamos Já vamos olhar O tanque ali Aqui ó Esse tirante traseiro dela Olha isso aqui ó Ó Olha lá Vira aí Deixa eu ir do lado de lá Para ver se eu consigo mostrar Certinho a bucha Olha lá Esse tirante superior aqui Que é o que eu me lembro Que nessa suspensão É o que mais Dá problema Também está com a bucha estourada Aqui Então são pequenas coisas Que a gente está vendo Aqui no ato da desmontagem Como eu comentei No primeiro vídeo Estão vendo aqui Gravação recebida Ligação interrompida Então senhoras e senhores Como eu falei lá No primeiro vídeo Este é um kit De frio traseiro Dessa caminhonete E olha só Vocês estão vendo aqui O kit aqui Se a gente pegar Essa chapa aqui De suporte Que aqui ia ser um cavalete Aqui uma chapa Aqui tem uma chapa Aqui tem um cavalete E aqui tem a pinça de freio Se a gente pegar Esse kit completo Que teoricamente serviria Numa Hilux 05 a 15 A gente só teria que ver Se os sensores de ABS Falariam a mesma língua Número de rodafônica E tudo Enfim Tinha que pegar duas caminhonetes Desmontar no chão E procurar Colocar o freio traseiro Na disco Pessoal me pergunta Se dá para colocar freio traseiro Na disco Em Hilux Acho que não tem Obviamente né Se bem que a única que tem Que eu me lembro Que agora É só a gaso racing Porque todas as outras São tambor na traseira Então é isso O serviço começou Vocês acompanharam A primeira parte De um sabadão E esse aqui será A segunda parte Que a gente vai Ver o que iremos fazer Com a caminhonete Olha aqui o vazamento Que eu mostrei também No primeiro vídeo Tudo indica Que esse vazamento É do Dreno do filtro Enfim Ou da troca Do filtro Mas estamos aqui Na fase De avaliação Do serviço Beleza Senhoras e senhores É isso aí Combatentes Mas isso aqui Não é um tanque É uma represa Olha o tamanho Tanque da Land Cruiser Senhoras e senhores Fizemos a pré-lavagem Certo Desmontamos o módulo Vamos limpar Lá dentro Aquela manchona escura Ali não é sujeira Só o rustido Do módulo Da bomba de combustível Mas vamos ainda Lavar aqui Como vocês sabem Aquela pré-lavagem externa Tira o módulo Depois lava tudo novamente Olha a quantidade De borra Que estava no tanque Essa senhoras É a necessidade De lavar o tanque De combustível Pela quilometragem Vamos lá Pela quilometragem Eu acredito Que já foi lavado Algumas vezes Ele já falou pra mim Que lavou esse tanque Esse tanque não é original Na quilometragem que está Na caminhonete Mas ele já foi lavado Mas de qualquer maneira Olha aí Olha lá dentro O copo Então agora vamos fazer o que? Vamos fazer o acabamento Do tanque Lavar ele Fazer o deteio No tanque Por dentro Por fora No copo E aí a gente monta novamente Show de bola? Então senhoras e senhores Mais uma vez Mostrou-se Deveras necessário A limpeza Do tanque Olha aí Quantidade de borra Aqui na peneira E como vocês sabem Se não tira Essa borra daqui Essa sujeira Vai acumulando Travessa a peneira Vai indo Vai pro filtro Acumulando o filtro Vai pro bico Dá problema Por isso que a limpeza De tanque É primordial A cada 80 100 mil quilômetros Esse pessoal Tá muito rápido Rapaz Olha lá Senhoras e senhores A descarbonização Aqui no coletor Peça montada Sensacional Né mesmo Sensacional Olha aí Já tá montando Coletura ali Olha aqui Os componentes Da admissão É até bonito De ver Né É até bonito De ver A serviço Como vocês sabem A Prado Tem EGR Então tem que fazer A descarbonização Dela Nota 10 Né Vou resumir Em uma palavra Nota 10 Preciso registrar Como ficou O módulo Da bomba de combustível Que o pescador De combustível Após o protocolo Águia Olha isso Senhoras e senhores A peneira Até Clareia Devidamente Higienizado A palavra é essa Higienização Total Do componente Olha aí Aqui ó Lá no fundo Do tanque Fica pegando Aqui ó Produzir aquela mancha Lá no fundo Então senhoras e senhores É desta maneira Aqui que a gente Devolve As peças Que a gente Faz a revisão Módulo de combustível Da Land Rover Você não tinha conhecido ainda O tanque está ali ainda Será lavado O tanque Ele é Imenso Porque essa é uma caminhonete Feita Para Land Cruiser Basicamente A tradução literal Desse nome Land Cruiser É cruzador da terra Cruzador de terra Ou seja Autonomia tem que ser gigantesca Então está aqui Esse tanque aqui Que se eu não me engano É 100 ou 120 litros A capacidade dele E está aqui Agora Vai ser Vai ter um detalhamento Ali um tanque E aqui A beletificação O protocolo Águia Aliás Nesse módulo de combustível Depois de uma longa espera Alguns percalços Devido a logística Das peças Vamos retomar Para terminar O serviço Da Land Cruiser Aqui Da Land Cruiser Prato Vamos terminar Dessa lenda automotiva Hoje é quinta-feira Ontem Quarta O Colorado Infelizmente Tomou uma virada Daquela porcaria Do tricolor carioca E o nosso amigo Que não estava marcando Para ir para o Maracanã Olha Eu não vou falar nada Por isso que eu falei Eu não vou marcar antes Porque não dá certo Rapaz Eu estou rindo De nervoso Mas enfim Ele vai assistir o vídeo Vai lembrar Falou Pô Netão Você está me lembrando Eu tinha esquecido Calma amigo Calma É que eu lembrei Que não tinha marcado Para ir para o Maracanã Rapaz E o jogo do Palmeiras É hoje à noite Não vou marcar nada não Ainda bem que eu falei Não vou marcar não Porque Deixa acontecer primeiro Mas vamos lá Senhoras e senhores Estou com o boné Da Autotec Da empresa de câmbio automático Que é onde eu fiz o curso E olha que interessante Vocês lembram De uma Dodge Ram Que apareceu no vídeo Sabadão Que estava por aqui Ela estava no alinhador E eu contei a história Que foi emitido o câmbio Quatro vezes Daquela Dodge Ram Quem lembra Uma Dodge Ram Branco Pérola Aquela caminhonete O cliente estava Veio ontem aqui Já vendeu ela Falou Graças a Deus Já vendi E veio ruim ontem Tras vezes Deixar uma caminhonete E Eu perguntei Onde foi que arrumou O câmbio Aí falou Rapaz Eu levei nas oficinas Em Cuiabá Aqui em Sinop Aí me ensinaram O César da Autotec Levei lá Resolveu o problema Foi lá que resolveu o problema Foi lá que fiz o curso Vocês acompanharam aí Os dias do curso Eu fiz um vídeo do curso Que é este vídeo aqui Onde o César Homem de Deus Deu uma palavra Edificante Falou da Bíblia Falou de salvação Sensacional Sensacional Eu sei que tem alguns Que não gostam Do meu Do nosso caráter religioso Nesse canal Mas então saia do canal Porque vai aumentar Os sinais da volta de Jesus Estão aumentando E eu quero falar pra você Que você Larga a mão de ser bobo Larga a mão de ser ateísta Larga a mão de querer Ter seus conceitos religiosos Não sei o que Não se expele Ou não Olhe o cristianismo Através desses pastores Ladrões ali Desses falsos profetas E veja em pessoas Como César da Autotec Que não tem Não pede nada que é seu Só fala de Deus pra você Beleza? E aceite o Senhor Jesus Cristo Como seu Senhor Salvador Porque senão Você vai rodar meu filho Você vai pro tacho do capeta Não tem jeito Tá aqui o Diogão chegando Olha Diogão Você vai colocar óleo original Na lã de cruz É Diogão Ela merece né É isso Olha que Diogão conseguiu Óleo original Seus senhores Muito bem Diogão Muito bem Vamos começar agora Vamos trocar a caixa de direção Trocar a parte de óleo embaixo Amortecedores O semi-eixo Certo? Tudo o que arde melhor Olha isso aqui Olha aqui O serviço dela O semi-eixo original Tá? Carta de direção GTEC Tudo japonês Tudo japonês Made in Japan Made in Japan Tirco DS Coxinha de motor Original Insulator Vocês viram Ele quebrado né? Olha lá E claro Filtro do câmbio Nakamoto Sensacional Então senhores Vamos agarrar na orinha Amortecedores Caiaba O que tem De melhor Para essa caminhonete Aqui que ela merece Amortecedores Caiaba Tirante superior Traseiro Original Os dois tirantes Traseiro aqui Este E este Vai trocar Vai trocar Trocou um já Tranquilo? Então é isso Vamos seguir agora Com o caminho Com a parte de cima Lá do motor Já foi feita Vamos fazer Essa parte de baixo Vamos dar Aquele talento Vamos agarrar Na orelha E dar Esta Esta Protocolizada Essa Bedetificada Numa Land Cruiser Quer saber A quilometragem? Quer saber A quilometragem? Assista este vídeo Até o final Muito bem Muito bem Muito bem Troca total De fluidos Aqui Na Land Cruiser Diferencial Diferencial Traseiro Vocês estão acompanhando Abastecimento Aqui do óleo Nota 10 Né? Caixa de direção Nova no lugar Olha que beleza Olha aí O controle de qualidade Da caixa de direção Olha lá Sensacional Né? Senhores Essas coifas Foram trocadas Desse lado Aqui Travado Olha aí Travou Coifas trocadas Nota 10 Hein? Nota 10 O outro tirante Foi trocado Serviço Top Gun O momento Que todo mundo Espera Não é mesmo? A troca Do óleo Do câmbio Automático E a gente Fez a A drenagem Do fluido Velho Olha ele no chão Aqui E olha só O que a gente descobriu Beleza Descobriu aqui Eu não sei Por que Passaram silicone Aqui Tudo indica Que temos Um furo Aqui E aí Passaram silicone Para tapar o furo Eu diria isso Aí Está com vazamento Aqui Olha só Junta deteriorada Aqui Certo Então Senhoras e senhores Está aí Vamos trocar Esse filtro De qualquer maneira Já íamos trocar o mesmo Colocar um óleo novo E aqui O cárdia Olha o cárdia Aqui Tem como Deixar mais esse óleo Para nós Aqui Olha que desajuste Olha a cor Que tem esse óleo Vamos ver o ímã Vamos ver o ímã O inscrito Vem aqui E fala assim Deixa eu passar a mão no ímã Olha o cheiro Olha lá Pedaço de junta Essa junta de papel Não coloca em câmbio Não Isso aí Solta pedaço Está vendo Coloca essa junta de papel Aqui Não adiantou nada Estava vazando Colocaram a junta de papel Não coloca A junta de câmbio Quando vai junta É de borracha Quando vai Alguns cárdia vai só silicone Então quando vai É De borracha Beleza Então está aqui Olha o O O O O O Theo falou Ele trocou essa junta Esse Essa Esse óleo Algum tempo atrás Mas olha lá Eu não faço ideia De quanto tempo atrás Mas olha aí Olha isso Aqui Olha lá Então senhoras e senhores Eu quero que vocês olhem Aqui agora Sujeira que está Nesse cárter Olha como está aqui Esse resto de junta Não Vou repetir Não usa junta de papel Nossa Ele colocou junta de papel E silicone Ó Olha aqui Está grudado Olha só Está vendo Colocou essa junta de papel E silicone E não adiantou Porque estava vazando Quem lembra Lá no começo Que eu mostrei um vazamento Olha ele aqui Falando nisso Olha ele vazando Mas aqui Foi na hora que derramou Foi na hora que derramou Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer o famoso Antes e depois Olha só Vamos retirar essa junta De papel hidráulico Um velomoide O nome disso aqui É velomoide Sei lá Vamos fazer o antes e depois Aqui do protocolo Águia Confiram como o cárter Saiu e depois Vamos ver Após o protocolo Águia Então Para vocês Senhoras e senhores O antes Eis o protocolo Águia De troca do fluido Do câmbio automático Olha o cárter Olha o cárter Como que ele vai voltar Para a remanete Olha isso Imãs higienizados Ó Lembra que eu passava o dedo aqui Sujou tudo? Então Olha aí Aquela junta Toda removida Os parafusos Devidamente higienizados Cárter Recebeu a mão de tinta Olha lá Olha isso Sensacional Né meus senhores Sensacional Olha aí É desta maneira Que a gente troca o óleo aqui E faz essa O nosso serviço De troca Do câmbio automático Deixa eu arrumar Esse imã aqui Que está meio torto Se não O pesamento Olha lá Agora sim Não pesamento não O Michelin Olha aí Pequeno samurai Agarrado na orelha Dando aquele talento Aqui embaixo Senhoras e senhores Deixa eu mostrar pra vocês Que é a parte de trás Já Protocolizado Olha aí Hã? Nota 10 Já falei a quilometragem Nessa caminhonete Pra vocês? Quando eu falar Quilometragem O que eu falo agora? Vou falar no final do vídeo Só Olha aí Sensacional Né não? Já estamos na fase Do pré-teste Olha aí Dentão O que é pré-teste Dentão? É quando você monta Caminhonete Você dá uma volta Com ela Uma pequena volta Volta pra oficina Confere tudo Faz uma conferência geral E depois Você pega a rodoviária Com ela Faz a rodoviária Olha aí Sensacional né? Olha a melodia Do bloco car Da Toyota Olha a melodia Ou melhor Escuta a melodia Vamos ver o seguinte agora Vamos colocar no alinhador Ah! Vou colocar a bateria nova Então senhoras e senhores Essa bateria aqui De 26 dias Ela ficou parada E mais a Deixa eu ver o ano dela ali 21 Então Bateria de 2021 Já está com mais de Um ano e meio O que é a garantia Então a gente vai fazer o que Vamos botar uma novinha ali Porque ela não está aguentando Não está segurando carga Vamos fazer uma nova E vamos E vamos Para o alinhamento agora Depois De tudo Para fazer as conferências Aqui Aí sim A gente faz O RTC rodoviário Beleza? Sensacional né? Seu senhoras e senhores Sensacional Olha aí Está funcionando Já estava Aquele elevador No elevador ali Está Iceberg Agora Vocês já Eu acho que o Filho desse iceberg Foi primeiro ao ar Do que é esse aqui Mas de qualquer maneira Esse iceberg Vem fazer um Fazer um novo serviço ali Show de bola né? Sabe o que o milionário Está fazendo? Está checando O serviço Seu senhoras e senhores Netão Por que eu não coloco No elevador? Porque ele está Olhando a camionete Na altura de trabalho Entendeu? Aí está olhando tudo Já olhou o elevador Já checou Eu vou Já foi Na Santa Carmen Já voltou Ele que foi dirigindo Dessa vez Eu estou aqui Com a camionete Do esbítero E aí Linda né cara? Linda né? Agora eu vou Fazer um RTC Aqui na cidade Agora vamos ver Como é que está Sensacional Aí gente As senhoras e senhores Confiar é bom Conferir é melhor Muito bem Muito bem Muito bem Vamos fazer um RTC Aqui Rodoviário Rodoviário não Urbano Na Land Cruiser Rodoviário Vocês viram Já fez Eu peguei Aqui no loteamento Está sendo Em construção Aqui Falei Vamos dar Uma olhada Nesse loteamento Estamos aqui Com a Land Cruiser Senhoras e senhores Fazendo esse RTC Aí liga Liga a tração Desliga a tração Eu estou olhando A cidade aqui Nunca vi a cidade Deste ponto Olhando aquele lugar Ali que eu já Ali Ali é um loteamento Novo também Enfim Estou olhando A oficina Está naquele Aqueles dois prédios Ali Tem aqueles dois prédios Ali Deixa eu mostrar Para vocês Aqueles dois prédios Lá Aqui A oficina Está do lado deles Do lado não Está de uma forma De dizer Está naquele Naquela Naquele bairro Lá E aqui Estão fazendo RTC Agora vamos Falar a verdade Uma Land Cruiser Prado Prepare-se Que vou revelar A Quilometragem Agora Uma Land Cruiser Prado Com 590 mil Km Soldado Isso mesmo Seus senhores 590 mil Km Rodados É uma história Não é mesmo? É uma história E saber Que foi 590 mil Só você rodando É É orgulho É o orgulho De um picapeiro Você tem uma caminhonete Por 590 mil Km É sensacional E é que Essa caminhonete Já foi Em diversos lugares Do mundo De temperatura De sol De todo Todo tipo de lugar Essa semana Já foi Rapaz É Ainda mais Impressionante Ainda mais Impressionante Aqui é Aqui é uma avenida Nova Que sairá Aqui em Sinop Aí eu falei Vamos lá Dar uma volta Nela Dar uma olhada Na avenida Em breve Acho que futuramente Esse vídeo Aqui Vai ser Vai ser Vamos ver Se a gente A gente vai ver O nome Da avenida Então Senhoras e senhores 590 mil Km É um orgulho Eu falo pra vocês O carro pra mim É assim Você precisa escrever Uma história Junto com ele Ainda mais um veículo Como esse aqui Que tem Que tem Diversas Histórias Lendares dele Ao redor do mundo De Sempre Perfazendo A casa Do milhão De quilômetro É impressionante É Impressionante E aquele detalhe Que a Toyota tem Que vocês estão percebendo Barulho interno Quase zero Obviamente Se eu estou Na cidade de chão Um outro barulhinho Pode acontecer Ainda mais Tem bastante Acessório Na caminhonete Mas De forma geral Impressionante Deixa eu descobrir O nome Desta avenida Aqui Tem um GPS Ele Dirigindo Sentido sul Ele está 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 funcionando Está funcionando Porque eu estou Indo pro sul Nesse 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 Lado aqui A gente vai Pro Pra Cuiabá Nesse sentido Aqui Claro Lá na 63 Lá na BR Eu vi ali Um poste Com o nome Da avenida Ali Deixa eu ver Se vai Estar aqui Aí fica Voltar lá Só escrever O nome Da avenida Não pode Só Ali Está escrito Ali Avenida Oscar Niemeyer Isso Eu sabia que era o nome Do figurão Então a gente Vocês viram A segunda etapa Da avenida Oscar Niemeyer No Aterro Olha só Registro histórico De Sinop Sensacional Né meus Senhores Senhores Em breve Vou passar por aqui Vai estar Asfaltado Ali Protocolização Olha a BD Identificação Eu não sei Exatamente Como que eu vou Definir Esses nomes Deixa eu ficar De lado Aqui Por causa Da luminosidade Olha aí Olha como Ficou a caminhonete Sensacional Semio Eixo novo Cártel Do câmbio Vocês já Conhecem O protocolo Águia Olha lá Suspensão Pedias Abraço Aquele talento Aquele talento Show de bola É alinhada Balanceada Nota 10 Escapamento Cardano Suspensão Traseira Amortecedores Os tirantes Superiores Aqui E o Impressionante Que a caminhonete Ela é Demais A gente vai testar Parece que Caminhonete Que é rodada Assim É Bem rodada Como é que eu digo Para vocês Não é bem rodada Caminhonete Que tem o uso Dela Mensal De que nem essa caminhonete Aqui 590 mil Km rodados Parece que Fica em forma Sabe A impressão Que você está Em forma A caminhonete Essa impressão Que dá Olha aí Todos os detalhes Sensacional Né Então esse aqui Vai ser um vídeo De sabadão Como não podia Deixar de ser E daqui a pouco Então pergunte Ao mecânico Netão Ao encarregado O senhor Luiz E ao perito Mig Vamos baixar ela aqui Fazer aquele Clipezinho ali Nota 10 Então vamos Música 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 Se inscreva no canal 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 E vou resumir com duas palavras Parabéns Vamos falar na verdade Senhoras e senhores Olha o capricho destes filhos de Dona Salete Olha isso aqui Colocou uma capa embaixo Lavou a peça Vai colocar ali Agora o capricho de Dona Salete Agora o capricho destes filhos de Dona Salete Vamos encaixar ali Para finalizar o serviço Vamos deixar ela chique show Nota 10 Nota 10 Vou resumir em uma palavra Nota 10 E aí 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 Meninos e Ney, pequenos samurais, duas palavras para você. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Se vocês gostaram aí, Baba Jagger descobriu aquela folaína solta, essa bombacha da Land Cruiser aqui solta, vamos encaixar. E o veículo não vai ficar 100% pronto hoje. Descobrimos uma inconsistência no número do coxim que a gente colocou, original, com o número correspondente aos chassis. Existem peças equivalentes, foi colocado aqui. Basicamente esse aqui é da CW4 3.0 turbo, certo que é o mesmo motor. Mas como ela tem o coxim específico dos chassis, eu ligamos para o Theo e ele autorizou, autorizou não, eu falei, eu espero, preciso de mais uns dias, que já está a caminho os coxims dos chassis correspondentes, não equivalentes e vamos trocar eles novamente. Sem custo de mão de obra nenhum, eu quero deixar o carro original... origem da Zarlacimo, beleza, senhoras e senhores? Então, vamos finalizar esse serviço totalmente no próximo sábado ou assim que a gente chegar aos coxims, beleza? No próximo sábado tem tudo para ser o vídeo da F1000, que já está aqui, já saiu dali, já está aqui, que estamos fazendo tubulação do radiador, certo? Do radiador novo dessa caminhonete. Mas isso, os detalhes no vídeo dela. Tranquilamente? Agora, vamos começar o momento mais esperado da semana. Pergunte ao mecânico Netão, que está sozinho hoje, para a nossa alegria. Para nós, para nós, para nós, para a nossa alegria. Grande momento, senhoras e senhores, que grande momento. Um vídeo de sabadão com uma lenda 4x4, Land Cruiser. É uma lenda. Eu estou impressionado com a caminhonete. Por isso que a tradução do nome dela é Cruzadora de Terras. Cruzador de Terras. Impressionante. Filometragem, 590 microns rodados, único dono. E impressionante. A qual a gente modificou a alavanca do câmbio. Fizemos vários serviços, eu estava aqui vendo a gente trabalhando. Impressionante, gente. Impressionante, que qualidade. Nossa. Trocamos o sistema do painel. Já falamos com o Theo. O que aconteceu, senhoras e senhores? O coxinho do motor, ele é equivalente com o coxinho desse W4. E colocamos. Mas aí o funicidor ligou e falou que o original dela tem uma numeração diferente. Aí eu fiz o quê? Tudo original. Eu pedi para vir os originais para ela. O original está no número do chassi. O correspondente. Não equivalente. E aí assim vai chegar. Então a gente vai finalizar esse serviço. No sábado que vem. Ou quando chegar o coxinho. Quando chegar o coxinho, no sábado seguinte, aparece a parte do coxinho desse sendo trocado. Tudo dia que será sábado que vem. Aí no vídeo sábado que vem. Pode ser o da F1000, sábado que vem. Ou da Dakar, eu não sei qual será. Aí a gente faz esse, inclui esse take. Beleza, senhoras e senhores? Vamos começar muito bem. Hoje eu estou inspirado para dar conselhos. Hoje eu estou inspirado para dar conselhos. Olha só. Antônio Ferreira. Então, sempre que você faz referência à questão de guardar dinheiro, fica estranho no país onde parte considerável do povo, acredito que a maioria, não tem economia guardada nenhuma. O que se ganha é o suficiente apenas para a subsistência. Ou seja, sua observação acerca da pessoa viver em função de guardar dinheiro e não aproveitar a vida é destinada à minoria do povo brasileiro. Apenas de opinião, um abraço. Antônio Ferreira, eu entendo sua opinião, concordo com ela em partes do povo brasileiro ser um povo que não tem economia destinada, certo? Mas eu quero aproveitar, obrigado por esse comentário, mas eu quero dar uma palavra para vocês aqui sobre finanças, gente. Gente, não importa o quão pobre você seja, você sempre vai ter o suficiente de acordo com aquilo que você mereça. Ou você está dizendo que Deus é injusto. Ou você está dizendo para mim que você trabalha das 5 da manhã às 10 da noite e não tem uma vida decente. Você quer que eu diga isso? Então você está dizendo que Deus é injusto? Você quer dizer para mim que você trabalha com nenhum condenado e não tem... Você não colhe frutos do seu trabalho, você tem certeza? A Bíblia fala que pessoas que não colhem os frutos do trabalho delas são os ímpios, os viníquos e os filisteus da vida. Você tem certeza? Então, Antônio Ferreira, quando a gente fala assim, eu pergunto, a pessoa trabalha de maneira correta? A pessoa tem um coração voltado a fazer o bem? Não levar vantagem? E outra, gente, eu não sou contra a economia. Deixa eu ser mais claro. A gente não pode ser contra a economia. Você precisa ter uma economia para alguma emergência, mas você está moldando a sua mente para uma suposta emergência que você nunca terá. O dia que eu precisar, eu vou ter esse dinheiro. Mas por que esse dia que eu precisava você ter esse dinheiro? Eu vou ter processo por experiência. Todas as vezes que eu precisei de dinheiro, mesmo sem guardar, de alguma maneira o dinheiro apareceu. Deus agindo. De alguma maneira o dinheiro apareceu. Então, Antônio Ferreira, o que eu digo é o seguinte, muitas pessoas, o que elas fazem é viver de maneira miserável por conta de não querer abençoar a vida de uma pessoa. A pessoa vai fazendo um jeitinho. Eu conheço uma pessoa que ela tem uma moto, uma Honda e tal, a CGzinha top e deixa ela se acabar. Ele já anda com o ferro na mão porque o motor de partida só dá uma partida e dá uma pancadinha. Ele aperta o botão, não pega, ele dá uma pancadinha e funciona a moto. Você acha realmente que você precisa de uma miséria tão grande como essa? É disso que eu estou falando. Entendeu? Não precisa. Um outro, ele já anda com o kit de fazer remédio e prender aqueles macarrão para não pagar morrageiro. Você já ouviu falar na semeadura da vida das pessoas? Se você não semeia, Deus não te dá semente. Deus não te dá colheita. Você só vai poder semear nele das pessoas se Deus te der colheita. Eu já falei isso para vocês aqui. Eu já falei isso para vocês em outros vídeos. Lá em casa, geralmente, eu não troco. Eu, é... Chuveiro, ele é uma lâmpada, tudo bem. Lâmpada é facinho, você troca, óbvio. Mas em qualquer outro serviço, gente, eu chamo essas pessoas que fazem reparo, fedreiro, essas coisas. E faz, gente. Semendo a vida da pessoa. Outra coisa que eu já falei para vocês aqui. Quando você é uma pessoa, você vê que é humilde vendendo um bombom, uma fruta, uma banana, um ovo. Você pede desconto? Você pede desconto para uma pessoa humilde? Não faça isso. Compra lá dos idiomas que ele estiver vendendo. É quanto? É 15, dê 20, se você puder. Dê 30. Que semeia na vida da pessoa. Você acha que Deus vai ficar te devendo alguma coisa? A Bíblia fala no capítulo 7 de Atos, sobre o Cornélio. Ele fala assim, ó. E as tuas esmolas e as tuas orações subiram para a memória diante de Deus. Você acha que Deus vai ficar te devendo? O que eu digo é que eu vejo pessoas não vivendo e não deixando outras viverem. Retendo uma... Retendo uma... O recurso que não é dela. O que é seu, você não os refugia. Se Deus colocou na sua mão para que você ia abençoar uma pessoa, um pastor, uma pessoa necessitada, faça. Então, Antônio Ferreira, o que eu digo é o seguinte. Mesmo eu conheço milionário miserável e conheço pobre miserável. Entendeu? Como eu já falei para vocês aqui, já contei em outros vídeos. Quando eu era entregador de supermercado, o melhor atendimento que eu tive foi numa casa da beira do rio, que o chão era de pau a pique, era de pissarra, o chão varre tudo organizado. Já fui entregar em casa de bacana com piscina, não deram nem bom dia, nem água, nem nada. Então, a miséria não está na condição financeira da pessoa, está na alma da pessoa. A pessoa tem que ter a alma próspera. Ela guarda um dinheiro para uma situação que não precisa. Muitos, muitos que estão me ouvindo serão as pessoas mais ricas do cemitério. Então, Antônio Ferreira, cara, Deus é justo. Ele vai dar para as pessoas aquilo que precisa. E a Bíblia nos garante que não vem tentação que não possamos suportar. E quando digo tentação, não é só tentação pecaminosa, é tentação de fazer algo errado. Porque quando você está passando por uma situação que vai ser difícil, você fica tentado a pegar um dinheiro num banco, num AJ, e no cartão de crédito. Isso é uma tentação para se livrar daquela situação difícil, que a sua ou que a nossa mentalidade humana, muito ansiosa nesses dias que vivemos, mente para você. Então, não faça isso, não faça. A tentação até para pegar um dinheiro que você não deveria pegar, Deus também nos dá força para vencermos esse tipo de tentação. Aguarde a resposta em Deus. O que está faltando nas pessoas não é mais dinheiro, é mais fé em Deus, é acreditar em Deus, é entregar a sua vida para Deus, literalmente, financeira, amorosa, familiar. Entregar para Deus. O Gugu, vou até citar aqui a live do César Hanau, ele está da Autotec, da Autotec curso. Ele tem um livro, vou até chamar ele para fazer uma live comigo. Você quer que eu faça lives religiosas desse final de ano aqui? Você quer que eu faça live? A gente vai dar uma enquete lá no canal. Fala aí nos comentários aí. Escreve glória a Deus. Se você quer live religiosas, escreve glória a Deus. Chegar a 50, glória a Deus, eu faço as lives. Não é mesmo que você não faça. Vou fazer uma enquete lá. Glória a Deus, beleza? Glória a Deus. Então, gente, ele falou o seguinte. O Gugu, ele morreu com 70 milhões na conta porque foi limpar o acondicionado, gente. Você acha que uma pessoa como ele precisa limpar o acondicionado? Então, semei dentro das pessoas. Semei. Pequenos serviços. Faça, sim. Um dia eu vi um cara empreitando, né? Empreitando, empreitando, empreitando. E esparramar uma terra num quintal. E a pessoa lá cobrou 15 reais. O cara falou, só dou 10. O cara baixou a cabeça assim. O braçal. Baixou a cabeça. Coçou, olhou e falou que aceitava. Gente, pelo amor de Deus. O cara pediu 15, tá 30, tá 40. Não, eu não tenho. Agora faça, cometa o pecado. E diga assim. Ah, eu que tô precisando desse 10. Fala isso. Isso é profecia na sua vida. Isso é profecia na sua vida. Então, Dona Ferreira. Eu entendo o que você tá falando, mas as condições das pessoas, hoje em dia, são criadas... Hoje em dia não. Sempre foi assim. Os arbustos que me furaram, vieram... Os espinhos que me furam, vieram dos arbustos que eu plantei. Repetir. Os arbustos que me furam, vêm dos espinhos... Os espinhos que me furam, vêm dos arbustos que eu mesmo plantei. O problema sempre é o ser humano. Quer a solução do seu problema? Vai pro banheiro, olha no espelho. Tá lá a causa de todos os seus problemas. Olha no espelho, tá lá a causa de todos. Inclusive, o financeiro. Seja generoso. Se você não é generoso, não tô dizendo de você, Dona Ferreira. Tô dando conselho pra todo mundo. Por que que Deus vai te abençoar se você não divide? Ele só vai dividir se você for... Se for um cara digno, um cara que abençoa, beleza? Então, espero que eu tenha sido claro nessa questão. Não tem nada a ver com a condição financeira da pessoa. E sim com a disposição de viver bem. De dar uma vida boa pra própria família. Eu conheço pessoas que, na época que eu tava fazendo aconselhamento, tava na época do curso de teologia, a gente fez atendimento. Uma mulher que falava, olha, quantas vezes eu vou fazer entrega com esse homem, uma mensagem de construção, pegar aquele bolo de dinheiro bom de cheque e não me comprava um armáriozinho novo pra guardar a minha xícara. O cara não compra um negócio pra mulher dele. Mesmo podendo. Já que ele entregava produtos naquela empresa, podia fazer uma permuta. Ô, troca o quê? Vamos fazer uma permuta aqui, de produto? Entendeu, gente? Então, seus e senhores, existem... É a mentalidade. Quando eu digo isso, eu não fico falando de condição financeira, eu fico falando de mentalidade. Beleza, Antônio Ferreira? Beleza, senhoras e senhores? Inclusive, vou falar daqui a pouco sobre isso mais um pouco ainda. Por isso que eu falei que eu tô impossível com o conselho hoje. Beleza? Ficou bom? Ficou bom? Dá um like no vídeo aí se ficou bom. Vai lá, dá um like. O Jojó! Netão, seu canal faz tanto sucesso que você não tem condições de responder ninguém. Mesmo assim, pode me informar como é a troca do fluido do câmbio da Chevrolet Spin? Obrigado. Não, não posso informar. Amadeu Aoki. Boa noitão. Os donos das caminhonetes fazem revisões na Águia 4x4 para não ter dor de cabeça e ganhar tempo com outros afazeres. Pois sabem que, além de ser bem feito, sempre foi visto algo a mais. Isso não tem preço. Parabéns à equipe Águia 4x4. Palmas! Tô sozinho hoje aqui. Meus assistentes estão de folga. Amadeu Aoki, eu já fazia isso no protocolo Águia, na revisão técnica Águia 1. Eu já fazia todo esse serviço que vocês acompanham. E no curso lá do Cama do Mato do César Autotec, eu aprendi mais uma frase lá com ele. Que é... Faça o serviço e deixe o seu cliente de vento para você. Faça o serviço e deixe o seu cliente de vento para você. Quando ele disse essa frase, eu ainda citei um princípio bíblico, que é princípio bíblico, chamado, que diz assim, Lucas 17, 10. Quando fizeres... Quando tiveres feito tudo o que foi mandado, dizei, sou um servo inútil, pois só fiz a minha obrigação. Entenderam? Então, a gente tenta... Todo o serviço aqui na Águia Automecânica 4x4, a gente deixa o cliente nos de vento. Um monte de obra. Gente, a gente troca o princípio porque o cliente não sabe. Faz o rosto em lugar que ele não sabe. Por isso que eu vejo a necessidade dos vídeos. A gente vai muito além de um serviço que foi combinado. A gente assenta... Uma lâmpada queimada. Eu vou cobrar uma lâmpada de uma pessoa que faz uma revisão, gente. Uma lâmpada. Mas a pessoa nunca sabia. Mas nem sabia que a lâmpada estava queimada. Por isso, a necessidade dos vídeos. E graças a Deus estamos aqui tendo um retorno muito bom. Porque Deus recompensa todos aqueles que trabalham de maneira justa, digna, correta e honesta. Encerca aí. Bruno Soares. Netão, óleo Long Life e câmbio manual devem ser trocados? Se sim, quantos quilômetros? Bruno, primeiro. Óleo, cara. A quilometragem determinada para a troca de... Os fluidos de um veículo, a caminhonete, É o fabricante do veículo, da caminhonete. Não a marca de óleo. Certo? De forma geral, uma troca de câmbio manual Gira em torno de 40 e 50 mil quilômetros. Não passa disso. Câmbio manual ou câmbio automático. Mesmo Long Life, não sei o que, não sei o que. Não, é 40 a 50 mil quilômetros que tem que se trocar o óleo de câmbio manual de qualquer veículo. Beleza? Embora o Boris Boris diga que não. E a nossa resposta foi a mesma. Não se troca o óleo do câmbio manual do seu carro. Aliás, de carro nenhum. Canal do Maluco. Fala Netão, bom dia. Assistindo esse vídeo da troca de óleo do Etis, Me lembrei que por esquecimento... Hã? Me lembrei que por esquecimento... Me lembrei... Por esquecimento... Me lembrei... Eu esqueci... Me lembrei... Eu tinha esquecido que havia lembrado. Após lembrar, perdi a memória. Eu esqueci de me lembrar. O óleo ficou no motor por três anos. E ainda me diz que eu coloquei o óleo errado. 10,40. Esse aqui é o Leonardo Freire. O Leonardo Freire foi... Foi complexo. Se foi... Se você foi... Incoerente. Cheque Motos. Netão, parabéns pelos vídeos. Não perco um vídeo. A S3 é normal dar fim de curso na suspensão traseira, em rodovia, mesmo sem peso? Somente malos de viagem? Minha S10 é uma LTZ 2014 Tis automática. Sou o segundo dono dela. Sabe me dizer se o sucesso de mola dela cansa? Parabéns pelo canal. Aquele abraço. Meu nome é Adair. É o Adair. E o Tony tem o mesmo problema. Adair, cheque Motos. Cara, eu vou dizer o seguinte. Como você é o único dono, teoricamente a sua caminhonete carregou muito peso na vida e cansou os molejos. Então, mete dois molejos novos lá e dois amortecedores, beleza? Porque a sua caminhonete começa para carregar mil quilos sem dar fim de curso. Mil quilos. Se você está dando fim de curso, temos um problema de mola cansada. e eu não aconselho você fazer, nesse caso, o arqueamento das molas. Arqueamento é para enriquecer a mola. Porque a mola cansada só vai arquear e logo ela cede. Você arqueia a mola quando ela é nova para aumentar a altura do veículo. Portanto, eu diria que você precisa trocar esse molejo, beleza? Adair e Tony, faça o troco de molejo. Ed Carlos Prudente, conta para nós. Você tem vontade de voltar a trabalhar com guincho? Não, Ed Carlos Prudente. Mais um momento com aconselhamento do BDA. Por que, Ed Carlos? Cara, como disse um amigo meu, ele falou assim, velho, foi a oficina que te deu os caminhões e não os caminhões que te deu a oficina. Eu tinha abandonado a oficina com o dano de caminhão. A oficina praticamente quebrou. Eu fiquei um ano fora e os caminhões quase que me comprei no pé três anos depois. Foi um dos maiores erros da minha vida foi mexer no caminhão. Por que é um erro, gente? Porque a gente tem que parar com essa mania de enjoar do que a gente está fazendo. Tem que a mania de não se conformar com aquilo. Vive mudando de galho em galho. Ah, isso dá dinheiro, prancho de caminhão dá dinheiro, funilaria dá dinheiro, dinheiro, pintura, dá dinheiro, não sei o que. Gente, invista na sua profissão. Invista na sua profissão. Invista no seu negócio. Quando eu passei esse ano sabático, eu sei que após dez anos fazendo a mesma coisa, você está mais estressado. Abriu, fim de 2010, 2012, foi o ano que eu não aguentava tanta moagem sair. Voltei, renovado, estou com, já onze anos após isso e não pense mais sair daqui. Por quê? Primeiro que eu vi meus olhos com outros, vi meu negócio com outros olhos, então eu não tenho condições de tirar o ano sabático de dirigir no caminhão. Não precisa você passar por isso. Eu estou te aconselhando. Você não precisa passar por isso. Se alguém colocar a mão no fogo ali e falar, não coloque a mão no fogo porque queima. Você vai lá colocar a mão no fogo para ver se queima mesmo? Ou você vai acreditar na pessoa? Mesma coisa agora. Você não precisa passar por isso por um ano sabático. Ano sabático, entre aspas, eu só mudei a forma, fiquei viajando de caminhão. Então, vocês fazem o seguinte, invista no seu negócio, Edicardo, invista no negócio. E após os três primeiros anos que foram fantásticos com o caminhão, veio os três primeiros anos de penúria. Vendi o Engarralho de 2015, vendi o Coral da Moé de 2015. Fiquei um tempo sem carro, fiquei um tempo sem carro só andando de moto. Capaz, foi difícil, foi difícil. Teve uma ocorrência do amigo, do filho do amigo que eu sofreu um acidente lá, eu tive que correr com o Iabá, não tinha carro para ir, eu fui de ônibus, tive que ir de ônibus nesse meio período. Pensa numa época difícil, então não. Eu não volto a mexer com guincho, não porque o guincho é ruim, porque o guincho não é o meu negócio, o meu negócio é oficina. Então invista no seu negócio, beleza? Gil José, bom dia Neto, cadê o vídeo da Pajero Verde com envelopeamento? Você disse que teria o vídeo dela. A propósito, eu também faço serviço a hora esse mês, 21 de outubro, sabadão. Gil José, o vídeo, eu não sei se foi nesse vídeo aqui, mas ela está ali esperando chegar a peça, ela vai ver se é gasolina, difícil de peça, difícil, só mandam peça do diesel. Então a gente está ali esperando chegar, em breve vai ter um vídeo completo dela, e já que hoje é o seu aniversário, então receba os parabéns da equipe Águia. E agora, vamos cantar hoje, é aniversário do Gil José, então... Parabéns pra você, essa data terrível, feliz vida, com o cano de vida. Parabéns pra você, essa data terrível, feliz vida, com o cano de vida. E o Gil José Baratá! Luciano Soares, tem o Etio Sedan 2015, desde 2016, ele é manual, mas eu troco óleo de câmbio a cada 40 mil quilômetros, já chegou em 172 mil essa semana, pastilhas de freio rodaram 170 mil, é feio, mas é durável. Na estrada, a 610, chega a fazer 21 quilômetros com litro de gasolina, pra quem não sabe, pra quem não tem, não tem muita grana, é um carro honesto. Senhor e senhores, o Etios, a Toyota, se tivesse feito um mini Corolla dele, seria o carro mais vendido do Brasil. O problema do Etios foi um erro estratégico da Toyota de fazer um carro que era pra ser global, certo? E botar aquele painel no centro ali, como eu falei, pra mudar de lugar. E se o Etios, com essa categoria, com essa qualidade que ele tem, fosse um mini Corolla, seria um dos carros mais vendidos do Brasil, sem dúvida. Ia estar vendendo mesmo que o HB20 ou mais, entendeu? tá aqui o depoimento do Luciano Soares, eu fã, também sou fã dele, porque no primeiro encontro ele marcou de ir, aí teve uma emergência no serviço, não pude ir, não pude ir, no meio do caminho, nós dois vindos de Santa Catarina se encontrando no meio do caminho de maneira totalmente cinematográfica. É impressionante, ele vinha no encontro e não podia vir mais, ele parou pra almoçar, meia hora depois eu chego e paro com a garbosa na frente da janela que ele tava sentado na estrada de almoçando. Ele ficou olhando assim, aquele cara me olhando, ele foi olhando, ele foi piscando o olho, ele foi me olhando, quando eu descer ele gritou, Netão! Rapaz, você acredita que isso? Coisa que só acontece em filme, eu parei na janela, em cima dele, tiramos foto, conversamos, falei, ó, não vamos encontrar lá, mas encontramos aqui. Não é Deus agindo? Não é Deus agindo aí? Pedro Campeiro, opa galera, não sei se alguém pode me ajudar, tô com o Hilux 2.8, manual 17, parte elétrica, não está toda ok, porém, quando liga tração, a roda fica amarrando, chega a marcar o asfalto, como se fosse freando, já porque o diferencial dianteiro ficou da mesma forma, alguém sabe o que poderia ser? Pedro Campeiro, cara, isso aí é problema de diferencial mesmo, cara, se o seu caminete é manual, acho que colocaram um, como é que é o manual que você falou aqui, talvez, alguns diferenciais colocaram o de tempo automático, você tem que tirar os dois diferencials e contar, o mesmo na relação que tem o trazer tem que ir lá no dianteiro, certo? E se não for isso, espere que, e se as relações baterem, certo? Você pega, espera um vídeo que vai ter de diferencial de Hilux, que eu tô gravando já, e aí você vê se pode te ajudar aquele vídeo, beleza? Se ligar as peças da caminete que eu tô mexendo aqui, vai ter o vídeo, até porque essa semana, então vai ser um vídeo da semana que vem, que se é da semana na outra. Portanto, eu diria que isso aí tá com cara ou tamanho de pneu irregular, ou formato de pneu, ou relação de diferencial diferentes. Renato Bezerra, ele falou assim, ele fez um comentário longo, mas a pergunta é, o que é que a temperatura ambiente tem a ver com a desgostada do óleo? Certo? E o Renato Michelin também fez a mesma pergunta, comentando essa pergunta dele. Gente, é o seguinte, Renato, Renato, duplo impacto de Renato nesse momento aqui, qual que é o problema? É a falta, é, 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 é a, quanto maior a temperatura, mais o óleo oxida facilmente, certo? então, o veículo vai ter a sua, a sua, a sua, a sua faixa ideal de trabalho de temperatura, por volta de 90 graus, verdade, é isso, 90, 90 e alguma coisa, o óleo fica assim, mas no veículo que está andando no Alasca, a troca, a troca, a temperatura vai ficar constante, vai ficar constante, 90 graus por muito tempo, com um veículo que anda no deserto do Saara, de cada, um número hipotético, que a cada cinco minutos, vai ter picos de mais de 100 graus, aí o radiador entra em ação, faz a troca, a volta em um tático abre, aí esfria, volta, esfria, volta, ou seja, a oxidação, o rigor térmico, de um veículo que anda no lugar quente, vai ser muito maior, do que um, um veículo que anda no lugar frio, portanto, quanto mais quente o local ambiente, mais grosso tem que ser o óleo, para que ele possa suportar, de maneira, eficiente, essa variação de temperatura, que vai fazer com que o óleo, degrade e oxide, muito mais, beleza, seus senhores, muito mais, então, portanto, tentem, fazer, esse aqui o manual, então, essa é a diferença, quando você tem, uma temperatura ambiente muito alta, o motor vai trabalhar, com uma temperatura muito alta, no outro período da fria, o motor vai ficar constantemente, naquela faixa de trabalho, sem oscilações, e cada oscilação dessa, cada oscilação térmica dessa, vai consumindo os aditivos do motor, do óleo, entenderam? Essa é a diferença, Ricardo, Netão, boa noite, excelente trabalho no Edson, tem um breve, segue automático, no M6 e no M7, quero fazer a troca do frio do câmbio, em casa, usando a TF Max Life, junta original e filtro velho, assisti alguns vídeos seus, e outros canais, já disse que com a mangueira, soltar para fazer diário, parabéns pelos seus padrões adotados, moro no Rio de Janeiro, lugar difícil de se encontrar, bons lugares, pela manutenção automotiva, Ricardo, verdade, realmente no Rio de Janeiro, infelizmente, como um toto, diz que o gentil brasileiro, meio que impera, não sei se é verdade, estou falando, o que os inscritos daí, me falam, certo? Quem me liga daí, fala isso, aquilo que eu falei, você tem certeza, que não tem uma oficina, que você possa levar, que se você semear, na vida de um mecânico, de uma pessoa que está começando, para honesto, comprometido com Deus, de bom caráter, o resto, vem depois, porque se você estiver fazendo, você pode ser um entusiasta, que queira fazer manutenção, no seu carro, não tem problema também, a sua motivação, só não pode ser, economizar um dinheiro, que não é seu, reter um dinheiro, que não é seu, às vezes Deus colocou, na sua mão, mas é para você, entregar ali, uma pessoa que está precisando, Deus se devolve, dez, cem vezes mais, ou vocês não acreditam em Deus, não, eu sou ateu, não é você não Ricardo, estou falando, não é ateu, eu sou ateu, eu sou, eu encarnado, não sei o que, não é porque não, gente, Jesus está voltando, e todas as falsas religiões, toda, toda religião, que você, que você tiver que fazer algo, para complementar a salvação, não é religião verdadeira, religião verdadeira, é boa notícia, qual é a boa notícia, que é o evangelho, é o evangelho, que é a boa notícia, que você receber uma função, para ser salvo, isso não é boa notícia, isso é uma ordem, boa notícia assim, boa notícia, você está salvo pela graça, isso é uma boa notícia, para definir essa palavra, o evangelho, boa notícia, já, destrói totalmente, já desossa, toda a doutrina, principalmente, reencarnacionista, e de salvação por obras, certo, então, eu acredito em Deus, eu, eu creio no filho dele, Senhor Jesus Cristo, espero que todos vocês, comecem a ver a vida, desta maneira, porque é o que nós precisamos, se a sua motivação, é, se entusiasta, ou, como você falou, não tem uma pessoa, para fazer, ok, mas não faça, por, ah, não vou fazer, que é muito fácil, ouvindo o vídeo, não é fácil, e na hora que você estiver fazendo, vai ter situações, que você pode se comprometer, beleza, mas, fica na paz, estou impossível hoje, para conselho, não estou? É verdade, Romilson Souza, eu já assisti duas vezes, deputado, a história da garbosa, dei muita risada, com a sua resenha, falando do senhor, que eu estudou vocês, você já assistiu, a história da garbosa, se você não assistiu, clica aqui, é o vídeo, é o episódio, 370, deste canal, onde eu conto, a história da garbosa, uma das melhores histórias, que você vai ouvir na vida, vai lá assistir, e se não apareceu o card, a culpa não é minha, é do YouTube, então, ou você vai no episódio, 370, ou ver se eu, consegui colocar, na descrição do vídeo, beleza, e se não apareceu, me avise, então, não apareceu o card, aí se você estiver vendo o celular, no celular é mais difícil mesmo, aparecer, agora, no, no, no desktop, aparece facilmente, confere aí para mim, e me avisa, o Stride, até uma boa noite, queria saber mais informações, sobre o que o senhor comentou, sobre a revisão de 2000 km da Hilux, quando é 0 km, estou com uma, 40 dias, e está com 140 km, caramba, câmera de boa, para comprar depois, mais para frente, o Stride, é o seguinte, na minha época, na concessionária, não sei como está hoje lá, tinha duas revisão, que a Toyota pagava, era o checklist de entrega, então, sai o carro da Segura, você tinha que checar ele, tudo, e pôr no showroom, e era a revisão de 1000 km, que era gratuita, porque o cliente vinha, após 1000 km, e fazer uma nova revisão, certo, e aí, na época, a gente é assim, o ser humano é assim, natureza humana, a gente pegava os carros, alguns mecânicos, até botaram ele, que não podia, já tirava a revisão de 1000 km, dos carros, e já guardava, porque a revisão de 1000, já teve mecânico, de fazer, 5 revisões de 1000, ao mesmo tempo, porque tinha gente, que vinha fazer a de 5, na época, a Toyota era de 5 mil, e não fazia de 1000, entendeu, porque a Toyota, pagava a de 1000, e é só te destacar ali, o comprovante, que vem no direito de garantia, então, tem que fazer a revisão de 1000, com certeza, o seu carro, inventa um checklist de entrega, antes, você nem ficou sabendo, aí, qual que é o checklist? Bate as calotinhas, na roda, coloca os, os tapetes, calibra os pneus, tira os adesivos, que vem colado, na câmera, no veículo, é, regula farol, regula farol não, faz uma checagem de entrega, em tudo, se está funcionando perfeitamente, horário, hora do relógio, na nossa época, ainda era toca-fita, tinha que deixar, o toca-fita, com as, todas as, as rádios da cidade, é, no, até que os botões, né, 1, 2, 3, 4, 5, acho que era 5, 5 estação, tinha que colocar as estação, certinho, para o cliente, só chegar em casa, e mudar, tinha que deixar o carro pronto, para ele só dirigir, então, essa era o checklist de entrega, e de mil quilômetros, checava tudo, vazamento, comportamento, vibração, desgaste de pneus, e entregava o cliente, entendeu, hoje eu não sei, se ainda tem essas duas, o checklist é que eu se destentei, a de mil, eu não sei, e para encerrar, mais um pergunte ao mecânico, Netão, Walter Vieira, Netão, por gentileza, quero ouvir sua experiência, substituir fluido do câmbio automático, da manita R4, está acima do normal, será que é problema, vamos ter Sorocaba, obrigado, ô Sorocaba, cidade do Lima do Rodóis, Walter, acaba o seguinte, se está com excesso, fluido, não aumenta, o volume, ele só aumenta, se tiver um vazamento, de outro local, que está entrando ali, portanto, cheque o sistema, do câmbio automático, se tem algo, que está entrando, algum outro fluido, vindo de algum outro lugar, pode ser da caixa de transferência, aquele retentor, que une as duas ali, pode ter rompido, e está passando o óleo da transferência, para dentro do câmbio, você olha a transferência, se tiver baixo nível, é sinal que passou para lá, então você tem que tirar, e trocar esses retentores, por isso, que você tem que trocar o óleo, não pode só completar, mas se você trocar o óleo, e não arrumar o vazamento, daqui a uns dias, vai subir de novo, e a caixa de transferência, vai ficar seca, vai estourar a caixa de transferência, então você tem que checar, certo, se tem algum vazamento, de algum outro sistema, periférico ali, que está invadindo, o câmbio automático, segundo, você está vendo, o nível, com o carro quente, e em funcionamento, porque se você for ver, o nível com o óleo do motor, frio e desligado, vai dar excesso mesmo, então o óleo do câmbio automático, você tem que ver, com o veículo quente, certo, em temperatura de trabalho, e em, o motor funcionando, tranquilo? se você está vendo, dessa maneira, e está em excesso, então temos uma invasão, ou, uma troca anterior, a pessoa que fez a troca, deixou com excesso também, então existe, existem vários fatores, que você tem que checar isso aí, para não dar um problema, mais no seu veículo, tá, mas, o óleo do câmbio automático, está baixo, está em excesso, está queimado, tem que trocar, tem que trocar, beleza? Leva uma pessoa ali, procura o Dimas Godoy, aí, na Serra Norte, ele tem o nosso amigo, Billy lá, e pode fazer para você, esse serviço aí, show de bola? E desta maneira, encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão, é só um Pergunte ao Mecânico Netão, ahhh, por isso, estava impossível, fazer por silhamento, não estava, gostaram, gostaram, dessa pegada, então, tudo só tem que ser assim, não, depende da inspiração, das perguntas, enfim, vou falar com o César Hanauer, da Autotec, que ele faz live, na terça-feira também, mas no Instagram, vou ver com ele, se nós não faz uma live, na próxima terça-feira, sobre esse tema, que eu falei, de semeador aqui, e claro, vocês vão perguntar, de cabelo automático, que eu sei, e fala nos comentários aí, vocês acham interessante, no canal de mecânica, a gente, agora, final do ano, épocas natalinas, épocas natalinas, falar de religião, trazer os convidados, os amigos meus, evangelistas, os pastores, os missionários, falar de religião, o que vocês acham, dessa ideia, dessa iniciativa, não pensando em fazer isso aí, a partir do mês que vem já, começar mês que vem, até o dia, que eu saí, que a gente saiu de pé, que eu saí de 18, dia de dezembro, beleza? Fala nos comentários, se você achou dessa iniciativa aí, show de bola? Águia Automecânica, 4x4, respeito você, respeito a sua caminhonete, até o próximo vídeo, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço! Tchau!